De tempos em tempos a gente vai contar algumas coisas, alguns causos, umas histórias diferentes, interessantes, que acontecem nessa cidade de São Paulo. E tem gente que ninguém conhece mais essas histórias, histórias do dia a dia, do que motorista de táxi. Então, nós viemos aqui num ponto da Berrine, um ponto da Cooper Taxi, que é uma cooperativa muito tradicional, que tem um trabalho muito legal. E eu sempre vou bater um papinho aqui com os motoristas. Eles estavam me contando aqui, estou com o Eduardo, com o Manuel, com o Cláudio. Vocês estavam me contando que tem histórias muito legais, né? De gente que já foram clientes da Cooper Taxi. Você me contou do Aritolê, do... Goulart de Andrade, foi cliente muitos anos. O Raul Cortez também, nós prestamos serviços há anos para ele, né? Que ele chamava na região de Santo Amaro. Tem situações, Cláudio estava me contando, que as pessoas, o Aritolê não dava para ficar andando com ele, porque o cara morria de rir o motorista. É, ele conta piada direto, né? Direto, direto. Uma vez eu falei para ele, ó, não quero, não posso conversar, que eu estou muito nervoso hoje. Ah, é, puxa vida. Ele começou a contar piada e até chega em casa, na casa dele, e contou uma meia dúzia de piada, né? Então, com ele você não consegue ficar sério nem triste, né? A Cooper Taxi parece que é a cooperativa que as personalidades gostam. Diz que o Raul Cortez, quando vivo, até bujão de gás trocaram na casa dele, hein? É, de acordo, eu nunca cheguei, eu peguei para trocar bujão de gás, mas aí eu pegava ele, ele ligava para a Cooper Taxi, a gente ia. Uma vez eu fui na Conjunto Nacional, peguei um livro, levei na casa dele, cheguei lá e ele estava desesperado, porque a filha dele tinha saído num dia, no outro dia, duas horas da tarde, não tinha chegado ainda. Ele estava desesperado, porque a filha não tinha chegado, aí no final a filha ligou e falou que estava em casa de amiga, que estava tudo bem, aí ele dá risada, aquele jeitão dele. Ele era, assim, simpático, hein? É muito legal isso. São histórias do cotidiano, histórias do dia a dia, da humanização dessa cidade, né? E esses heróis aqui, que fazem essa prestação de serviços todo dia, né? Nessa cidade maluca, que todo mundo corre para Chuchu, mas tem momentos que são legais. Como é que você chama? José Messias. José Messias também. Mais um colaborador aqui. E a gente está aqui fazendo esse registro dessa cooperativa que é maravilhosa, impecável, a Cooper Taxi, que faz um trabalho de excelência na cidade de São Paulo. Muito obrigado, turma. Eu volto no mês que vem, quem sabe, para a gente contar mais uma história. Vai lembrando das histórias aí, tá bom? Com certeza. Obrigado. Obrigado. E a gente continua, especial para o canal Banda Inês. Até já.